Cause baby, everything you are is everything I need and everything to me Baby, every single part is too young and too young Acesse o canal Uma Vista CDs no Youtube e fique super atualizado nos melhores lançamentos da música Maurício CDs é sucesso, é sucesso em todo o Brasil Acesse o canal Uma Vista CDs é seu canal I could throw my hands up I could fall to my knees I could tell myself I'm strong enough To give all the love that I need But I still need you To ease my love Hold me when the lightning strikes Lead me home And I don't know which way is right To ease my love Hold me when the lightning strikes Lead me home And I don't know which way is right Love me when it's hard I promise that I'm going Leave it for the side No way to fall apart Promise that I'm going You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife I could count Every time that I've fallen Even when I'm ill so deep It gets hard to see You're still falling I've been lost By myself in the darkness Know that I can't find my way On the days when it's hard Yeah, I still need you To ease my love Hold me when the lightning strikes Lead me home And I don't know which way is right Love me when it's hard I promise that I'm going Leave it for the side Leave it for the side I don't want to fall apart Promise in the dark You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife You'll be my nightlife You'll be my nightlife You'll be my nightlife I could run I could cry I could bleed I could say it's never gonna get any better And leave I could throw my hands up I could fall to my knees I could tell myself I'm strong enough To give all the love that I need But I still need you To ease my love Hold me when the lightning strikes Lead me home And I don't know which way is right Love me when it's hard I promise that I'm going Leave it for the side And when I fall apart Promise in the dark You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife Ooh You'll be my nightlife I could cry Every time that I fall You'll be my nightlife Even when I'm missing deep It's hard to see you're still falling I've been lost By myself in the darkness Know that I can find my way Even on the days with these hearts But I still need you to ease my love But I still need you to ease my love Hold me when the lightning strikes Lead me home And I don't know which way is right Love me when it's hard Love me when it's hard I promise that I'm going Leave it for the side And when I fall apart Promise in the dark You'll be my nightlife You'll be my nightlife You'll be my nightlife But I still need you to ease my comfortable And when I fall apart I'll always try And I'll always wait And then I'll always be my And you'll be your nightlife I've been one case And then I go That's pretty smart And you'll be my nightlife Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 Estúdio Sensação do Reggae, produzindo com qualidade. Cine ți-a serit îmbarte ungendam si el rostios. Am găzut poveste noastră ca mercurile de obraz. Și nici vântul nu mai bate peste funzele. Sfăca. E aí, não há felicidade, porque não há iubira Tu és o homem em toda a fia, e a ver dessa lucida E aí, a corrada de som é com qualidade E aí, não há felicidade, mas o braço se está E aí, não há felicidade, não há felicidade Eu te vejo auscente, mas o braço se está E aí, não há felicidade, mas o braço se está E sempre os meus viram ação acertando Enquanto eu lhe brilho e desculpindo Achar com o sangue As melhores músicas réguas O primeiro aqui na sequência do Israel Orebocante meu se perdeu Cère Cine vina ta Nu poți să mă trag de mine Poate ti-am pierdut deja Nu poți să te strâng în brațe Espiro, flor e zé, treco Fica a vista aí, o lindinho oficial do Reggae O Vindante das Pedras Seu style toca, até com cor, se atâta Hai un an de fericirea, tu te-mi ai iubirea Tu ești o an toată firea, ea îți vede strălucirea Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se sunt Găsește-ți fericirea, lasă-mi să fiu Tu ești o an toată firea, ea îți vede strălucirea Așa cum sunt, așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se sunt Găsește-ți fericirea, lasă-mi să fiu Tu ești o an toată firea, ea îți vede strălucirea Așa cum sunt Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitată firea, ea îți vede strălucirea Muzica 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 They say you're funny, you wanna hurt me Cause, cause you are mine Hey, 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 hey Love to hold you in my arms Hey, 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 hey Let me feel you So, you're into me Now I know that all I feel for you is you You just hide from me Every time I get any closer to you They say you're coming They say you want me You made me happy Everyone said again You say I'm funny They say you're funny You wanna hurt me Cause, cause you are mine Hey, hey, hey Love to hold you in my arms Hey, hey, hey Let me feel you Hey, hey, hey Hey, hey, hey Love to hold you in my arms Hey, hey, hey Hey, hey, hey Let me feel you Hey, 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 hey Hey, 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 hey Esse é o CD Da Vistali Volvão e Morve Volvão e Morve Ah, que lindo! E assim, quem tem toca, quem não tem, da-da-da-dança E aí, esse é o CD Que você quer ouvir E aí, esse é o CD E aí, esse é o CD E aí, esse é o CD Seu style toca Este é o CD Volume 5 E dê produções de Piripiri para todo o Brasil E aí, esse é o CD 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 Música Esse é o CD volume 12 do DJ Davi Style Tick, tick, tack, the time is passing by And before I can see, the seconds don't lie Tick, tick, tack, I wish I could go back On the other hand, your wish is my command One, two, three, it's all that same to me Sending three, four, five, you can't go back in time You and me, it's all that I can see I can dream, can't I, it's gonna be alright Time will never give me one more try Before I wanna miss you baby Time will never change my way of life Oh no Acesse DJ Davi Style no Youtube E fique por dentro das novidades Da 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 O tempo está passando por, e você não consegue ver, a seconda não vai, tac, 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 eu wish I could go back, on the other hand, your wish is my command. 1, 2, 3, it's all the same to me, send you 3, 4, 5, you can't go back in time, you and me, it's all that I can see, I can drink and, it's gonna be alright. 1, 2, 3, it's all the same to me, it's all that I can do, baby. Time will never change my way of life Oh no We all need someone We're in this together The meeting of life All the time As melhores músicas reggae So come primeiro aqui na sequência do Stein Time 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 When you walk away, the quiet is so loud Counting the days, and hoping to come around The lights on your face, wherever I go Haunting me like a ghost You'll never think that I can cut you out I love myself that this is all the end Maybe in another night We could be lovers Without each other, we'll be drunk Just for the night It's endless forever When we're together, baby You're like we're dreaming and everything's right Wish you were born by the end of the night I love myself that this is all the end of the night I love myself that this is all the end of the night It's endless forever It's endless forever That way for us to start I wish you were more and we never fell apart And sometimes I wish that we never met It'd be easy I'm here without you I told myself that this is all the end I told myself that this is all the end Maybe in another night We could be lovers Without each other, we'll be drunk Just for the night It's endless forever When we're together, baby Feels like we're dreaming and everything's right Wish you were born by the end of the night I love myself that this is all the end of the night I love myself that this is all the end of the night Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá、 vamos lá Vamos lá, vamos lá Amém. 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 Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som, não é que pras quatro é louça, a janela vai cremer na rua. Desculpe minha ombra, foda-se a insônia. Pois quem não me sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível do imprevisível. Desculpe minha ombra, minha ombra, foda-se a insônia, insônia. Pois quem não me sonha, quem vive realiza essa porra toda. De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora e o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. É o usador dos desfrazeres que adora, é como um beijo que é gostoso de fazer. O que aprende cedo a fugir da lógica, ter como maior medo a hoje na metódica. E vi que o segredo de uma vida só de cá é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já fez função parece naqueles dias de chove, que a lama atrapalhando e o sol insistia em brigar. A vida me enrotava mais do que a viada escura, mas sem provocar loucura é só uma realidade. A vida me enrotava mais do que a viada escura, mas sem provocar loucura é só um beijo que adora-se a insônia. A vida me enrotava mais do que a viada escura, mas sem provocar loucura é só um beijo que adora-se a insônia. A vida me enrotava mais do que a viada escura, mas sem provocar loucura é só um beijo que adora-se a insônia. A gente aprende, a gente apanha, banco de trás é bato longo, mas um residente dessa longa vida se guarda. Caralho, partiu pro dia seguinte, vai desculpando minha mão, eu te sou no fim de semana. Carina regulada, firma, muda de cena, que sempre te perdoe o jogo quando o mundo já se guarda. Carina regulada, firma, muda de cena, que sempre te perdoe o jogo quando a viada escura, mas sem provocar loucura é só um beijo que adora-se a insônia. Carina regulada, firma, muda de cena, que sempre te perdoe o jogo quando a viada escura, mas sem provocar loucura é só um beijo que adora-se a insônia. Então vaiissions、 pano, muda de cena, que sempre é um beijo que adora-se a insônia. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal